Seja bem vindo a mais um vídeo Will Gambiarra seguinte galera vou mostrar pra vocês aqui ó vocês pegarem se está com a grada enferrujada alguma coisa enferrujada e passar um produto aqui ó produto bacana aqui pra pra ele não não tá enferrujando eu tô aqui com esse tf7 aqui não querendo fazer a propaganda do produto tá ali o preço do produto que eu paguei R$16 convertidor de ferrugem em base para pintura ou seja vou pintar minhas grades aqui aqui eu já passei esses dois que eu já passei ela forma tipo um líquido roxo depois que passa quando ele tem o contato com a ferrugem ele forma esse líquido roxo aí ó vocês podem ver que eu já passei já tá pronto para pintar aqui ó e aqui eu não passei ainda aqui eu só lixei tá lixado se pode ler tudo enferrujado aí ó cheio de ferrugem ó legalizar aí ó isso aqui é tudo ferrugem ó aqui é onde que o produto pega ele fica preto ele é tipo faz uma limpeza na ferrugem da ferrugem daí é só pintar então vou estar mostrando para vocês aí como que o produto funciona deixa eu dar uma chacoalhada aqui posso dar uma chacoalhada meio litro eu consegui fazer em três grados tá vou mostrar aqui como é que ele trabalha você vai passar assim ó a princípio ele parece que tá azul né mas ele já vai ficando roxinho já espaço em toda toda a base só que é só remover a ferrugem alguma coisa também dá certo o produto aí ó e se a gente consegue pegar já ó aí ó tá vendo que em cima já tá preto ó e embaixo ele tá bom achei a melhor opção aqui para eliminar essas ferrugem né que dá um fundo bacana o ferro ó e 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